O Agro Nosso hoje está aqui na plantação de cebola. O Agro Nosso hoje vai acompanhar o pessoal aqui da horta do Zé Paulo plantar cebola. Está aqui do meu lado o Adelson e do outro aqui que passou com o carrinho o Renato. Antes de chegar a esse ponto de jogar as mudas de cebolinha aqui, tem tudo um processo. O Agro Nosso. O Agro Nosso. Adelson, como é feito as escolhas das mudas? Porque eu vejo aqui que o canteiro está meio raleado. Você escolheu aqui. Aqui é porque nós estávamos colhendo, estava escolhendo as melhorzinhas. Aí essas outras ficam para plantar. Ah tá. As que não desenvolvem muito, vocês deixam com a muda. Não é bom plantar de novo porque ela não vai desenvolver também. É né. Aí esses pezinhos pequenos, aí não adianta você plantá-lo porque ele não vai vir bom. Ah é. Por exemplo assim Adelson. Esse aqui ó. Opa, quase caí aqui. Esse aqui já está meio doente. Está meio doente. Aí você não arranca ele. Não. Se plantar ele, ele também não vai sair por boa. Ah. Tem que ser só as mudas melhor mesmo. Entendi. Então, resumindo. A escolha que vocês fazem é assim. As boas para consumo, tira para consumo. As mais ou menos, deixa para muda. As ruins, fica na terra. As ruins, fica na terra mesmo. As ruins, fica mais criação Terry Smith. H criação Terry Smith. Bem. Peração Terry Smith. A CIDADE NO BRASIL 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 O SENHOR VAI PLANTAR VAMOS VER QUANTAS MUDA VAI DAR UMA DUAS TRÊS QUATRO CINCO SEIS UM FECHO DAQUELE DEU SEIS MUDINHA DE CEBOLA DA PA ENCHAR UMA ROÇA MESMO ELECTICE THICEM FUN A CIDADE NO BRASIL Renato tem o porquê plantar ela torta assim caída no caso é tem gente que planta em pé na gente já planta assim porque ela vai levantar depois né levanta né é sempre levanta e fica mais fácil também é fica mais fácil só tacar lá na terra aquele jeito que eu pronto é rápido tirar medida porque como a gente não risca com ela deitada dá para saber mais ou menos a base da distância né olha boa eu uso esse método né tá aí uma dica para o pessoal entendi Renato mano muito bem bolado ele coloca o tamanho da cebolinha é a distância de uma da outra é dá para deitada tirar uma base né isso aí na ponta da próxima você começa a plantar o outro risco muito bom garoto sempre com dica boa para o pessoal então a 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 Vamos lá. A qualidade dessa cebolinha é a cebolinha da fina. É, cebolinha da fina e nessa época do ano ela sai a florzinha. Ela se atrasa só por causa da florzinha. Ah, ela dá uma florzinha nessa época. Tem qualidade da grossa que tem umas que dá, tem outras que não saem. Não, mas da fina dá. Da fina dá. E aí acaba atrasando o porco o ciclo dela também, né? Atrasa, atrasada é boa. Ah, Delcio, então é por isso que dá preço nessa época do ano, né? É, também, né? Também. Porque ela tanto para demorar mais um pouquinho, como tem muita gente que só planta mais dessa fina, só gosta de plantar mais dela. É a que vende mais, né? É, ela é mais resistente, né? O pessoal gosta mais dela. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Plantando rápido nessa velocidade, né? Rapidinho encheu aqui os quatro canteiros. Não encheu as plantas. É, né? Por quê? Meia horinha de trabalho. Os canteiros aqui também são um pouco menor, né? Ah, é menor, né? Tá aí, pessoal. No nosso vídeo de hoje, acompanhamos o Adelcio. Adelcio, mais uma vez, obrigado por me receber aqui na horta. Pra aparecer, pode aparecer por aqui. Valeu. Tamo junto. Plantado aqui, ó. Quatro canteiros da cebolinha fina. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronoss. Tamo junto. Isso aí, Marcos. Terminei uma etapa. Agora vamos pra outra. Valeu, Adelcio. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho